Como assim? Eu vou ter que ser adotada? Como assim? Eu tenho que ir pra um orfanato? Eu não acredito. Ai, meu Deus, tá tudo dando errado de novo pra mim. E ainda por cima, se eu não for adotada em sete dias, eu vou ter que deixar o dinheiro dos meus pais pra essa minha prima aí. Ai, minha prima Rafaela, não é mesmo? Eu não acredito. Mas é claro que eu vou ganhar o dinheiro, né? Você não pode ficar com o dinheiro, você é menor de idade, né, queridinha? Eu sou mais velha, eu que mando aqui. É o dinheiro dos meus pais, sua olho grande e invejosa. Você não tem direito a nada. Tenho sim, é o direito dos meus tios, com licença. Mas eu vou ser adotada, eu vou conseguir. Você não vai pegar o dinheiro deles não, tá bom? Eu vou pegar sim, você vai ver no final. Vai ficar no orfanato e não vai ser adotado. Vai ficar sem dinheiro nenhum, uma pobre. É isso que você deseja pra mim, né? Você quer o dinheiro dos meus pais. Você não vai ter esse direito. Ah, mas eu vou ter sim. Só vamos ver quem vai ganhar no final. Vamos ver se você vai ser adotado em sete dias ou não. Eu ainda tenho sete dias, tá bom? Tá bom, vamos ver então. Ai, senhor juiz, por favor, me dá mais uma chance, mais um prazo. Sete dias é muito pouco. Senhor juiz, é só sete dias, né? É o máximo. Bom, é o que tá escrito. Em sete dias você vai pro orfanato e o dinheiro vai pra sua prima, Rafaela. Não sou eu que tô determinando. Seus pais querem que... Queriam, né? Que faleceram. Que você tenha uma família, entende? É para o seu bem. Não pode ficar com tanto dinheiro, ok? Ai, seu juiz, por favor. Mas ela, essa prima, ela é muito olho grande. Ela não merece todo o meu dinheiro. Aqui não é merecer ou não, querida, aqui é de direito. É direito, são os meus pais que deixaram tudo pra mim. E foi os meus tios que deixaram também tudo pra mim, se você não conseguir uma família. Eu vou conseguir sim, eu tenho sete dias pra conseguir. Então tá bom, boa sorte pra você, porque vai ser só sete dias e você nunca vai conseguir. Eu vou conseguir, você já tá se sentindo milionária, né? E você também, tchau. Ei, Rafaela, Grima, volta aqui agora. Eu tenho uma coisa pra falar com você. Então fala, tô aqui, são todos ouvidos. Você tem que desistir do dinheiro dos meus pais, ele me pertence. Não, não te pertence ainda não, não pertence a ninguém ainda, tá bom? Ai, meu Deus. Vamos ver daqui sete dias. Eu vou conseguir. Vamos ver quem vai ganhar, eu tenho certeza que eu que vou ganhar. Não, você não vai levar vantagem nisso, sua bruxa malvada. Eu vou sim, vamos ver quem ganha, tá bom? Tchau. Ai, meu Deus, eu vou falar com o juiz. Seu juiz. O que que foi, menina? Por favor, seu juiz, aumenta esse prazo. Sete dias, eu não conheço ninguém, eu não quero ir pro orfanato. Eu sinto muito. O que eu posso te dar é uma lista com uma indicação de pessoas que podem te adotar. Pode pegar ali em cima daquela mesinha. Tá bom, é esse papelzinho aqui? Sim, esse mesmo. Você tem sete dias. Depois disso, você vai pra um orfanato e o dinheiro vai pra sua prima. Foram os seus pais falecidos que deixaram isso. Eu só faço cumprir a lei. Tá bom, obrigada, doutor. Eu vou conseguir em sete dias resolver isso. Adeus, com licença. Adeus, muito obrigada mais uma vez. Ok, até sete dias. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem uma lista aqui, eu preciso pedir a ajuda do Adelino. Ai, vou começar por essa primeira aqui. Ei, você! Hã? Ah, não, Rafaela, o que você quer? Eu sei que você não vai conseguir, eu tenho certeza. Como é que você vai encontrar alguém pra te adotar? Você não tem nenhuma lista, você não tem ninguém. E eu vou ganhar muito dinheiro, você vai ver. Eu tenho sim. O juiz me deu uma lista de pessoas que querem adotar. E eu vou começar agora. Você ainda não ganhou essa batalha. Mas isso é jogo injusto. Injusto? Adeus. Ai, eu não acredito nisso. Ela tá fazendo jogo sujo. Ai, eu odeio isso, eu odeio ela. E ela vai ver, eu vou ganhar todo o dinheiro. Eu vou ser rica. Eu vou ser podre de rica. E ela vai ser uma super pobre, que nunca vai conseguir ser adotada. Vamos ver o que vai ganhar. Ah, Adelino, tá chegando ali. Alô? Alô? Ah, menina Sarah, o que que tá vendo aí? O que que é essa de tristezinha? O que que houve? Não foi nada bom. A conversa com o juiz foi terrível. Deu tudo errado. Mas o que que poderia dar errado se seus pais deixaram essa fortuna toda pra você? Mas eu não posso receber, porque eu ainda não tenho 18 anos. O juiz falou que eu tenho que ir pro orfanato e perder o dinheiro pra aquela minha prima. Pro orfanato? É, se ninguém dessa lista aqui me adotar. Agora tudo acabou pra mim, Adelino. Mas que lista é essa, menina Sarah? É uma lista de pessoas que podem adotar crianças ou adolescentes. Mas eu não tô levando muita fé. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ué? Mas por esses nomes aqui, são parentes antigos seus. São parentes bem distantes que a gente nunca teve contato. Eu te conheço desde quando você era bebezinho na barriga da sua falecida mãe. É, você ficou comigo, o único dos funcionários dos meus pais. E esse juiz aqui, ele deu sim uma lista de parentes muito distantes. Você vai me ajudar a encontrar eles? Entra aí na combinha. Agora, Adelino, só você mesmo. Desde pequena eu posso confiar em você. Partiu. Ah, que isso. Vamos lá, menina Sarah. Pronto, estamos chegando aqui no primeiro endereço. É uma tia distante, uma tia avó. Acho que é Gisela. Gisela Borges o nome dela. Ai, tá bom. Adelino, muito obrigada por você ter ficado comigo todo esse tempo. Eu vou ficar sempre com você, menina Sarah. Eu te vi crescer, eu te vi nascer. Eu sei. Você é como se fosse quase uma filha pra mim. É muito bom ouvir isso, depois de tudo que eu passei. Olha, então tá. Eu vou, reza por mim pra dar tudo certo com essa tia aqui. Claro que vai dar certo. Você vai conseguir alguém da sua família pra te adotar. Você é uma garota muito querida. Tá bom, vai lá. Qualquer coisa eu te chamo, ok? Tá bom, eu vou estar sempre por aqui, hein? Obrigada, Adelino. Você tá sempre comigo. Eu também. E a velha combinha. Bom, vamos lá. Tia Gisela, eu sou a Sarah. Alô, tia Gisela. Eu sou a Sarah. Hã? Que cheiro é esse? Meu Deus, eu tô sentindo a minha garganta seca. Será que a minha alergia voltou? Desde que eu sou criança que eu não sinto isso. Meu Deus, eu tô muito alérgica. Eu não tenho nem... Meu remédio de nariz aqui. Alô, senhora Gisela. Meu Deus. Oi, quem é você? Tudo bem? Bom dia. Essa senhora Gisela está me procurando? Oi. Eu sou a Sarah. Eu sou sua sobrilha antiga. O juiz me mandou aqui. Entendi. Então você é a garotinha que veio cuidar. Que eu vim cuidar, né? Isso, isso. Pode entrar, pode entrar. A casa é tua. Olha, bem-vinda à sua nova casa. Se você gostar da Tina, não é mesmo? Olha ali, os seus irmãozinhos. Irmãozinhos? É. Mas são tantos e eu sou... Pra que eles bem. Aquele é o Roger, aquele é o Oliveira, aquele é o Fabrício. Mas são tantos gatos. Eu sou a Ana, que tem todo lado, tem gato. Olha, eu sinto muito... Eu não vou ficar aqui, senhora Gisela, tá bom. Eu sou muito alérgica. Olha ali, aquela é a sua ali. Hã? Ué, não entendi. Tá indo embora por quê? Então vou ficar com meus gatos mesmo. Ai, socorro, Adelino. Cadê ele? Quando eu mais preciso. Adelino, cadê? Calma, calma, Sarah. O que que houve? Adelino? Eu quase te atropelei, Sarinha. O que que houve com você? Como é que você sabe que eu já tava pronta pra sair? Eu tô sempre pronto pra você, Sarah. Olha, mais uma notícia ruim. O que é? Eu sou alérgica, Adelino. Eu não posso conviver com gatos. Ela tem uns 800 gatos na casa. Eu já sabia. Pelo cheiro de longe, já previ que era cheiro de gato. Vamos embora. Vamos para outro endereço, então. Vamos. Deixa eu botar aqui no GPS da Kombi Velha. Olha, é essa casa aqui, olha. Pelo GPS, tá indicando que é aqui. Bem legal essa casa, hein? Do teu tio antigo. Do tio distante. O tio Roberto Gafreto. O Roberto Gafreto. Mamma mia. Será que ele é da Itália? Não sei. Mas olha só, Adelino. Se não for esse, Adelino, eu não vou conseguir. O tempo tá passando. Você vai conseguir. Pode ter certeza. Hoje é o quinto dia, mas hoje você consegue. Eu tenho certeza. O tio Gafreto, ele parece ser gente boa. Tá bom, Adelino, eu vou confiar em você. Você tá sempre comigo. Olha, vai dar uma volta, entendeu? Que eu vou tentar me infiltrar na casa. Se alguma coisa der errado, você corre pra cá que eu vou vir aqui direto pra te salvar, tá bom? Eu posso sempre contar com você, Adelino. Obrigada. Cara, eu vou estar sempre por aqui. Só você mesmo. Boa sorte, menina Sara. Tchau, Adelino. Tchau, Cumbinha Azul. Eu vou dar uma volta de conta. Ok. Bom, vamos lá, Sara. Vai dar tudo certo. Só tocar a campainha aqui, seu Zagia Freudo. Nem sei o nome dele. Vamos lá. Alô? Olá? Olá, quem tá te chamando aqui, hein? Eu sou sua prima distante, sobrinha, tatatatatata, sobrinha. Prima distante, qual o seu nome? Eu sou a Sara. Sara! Meu Deus, como você cresceu. Teve uma vez que eu invadiu o computador do teu pai aqui no Hackay e consegui achar sua foto. Você era um bebezinho. Pois é, o tempo passa. Que que lista é essa aqui? O que é isso? O juiz mandou eu te procurar pra casa de eu ficar com você, ser adotada. Ah, sim, eu sou um cara muito ocupado. Se eu tinha que ir muito ocupado... Eu posso te ajudar. Você sabe mexer em computador? Sei tudo de computador. Então vem, 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 vem. Claro. Ai, meu Deus, é muito computador aqui, hein? É isso aí. Olha, eu sou o rei do Pix. Pix? Pix, MBOA e tudo quanto é coisa do FBI. Eu comando tudo daqui do computador e você vai me ajudar. Você é uma espécie de hacker? Hacker, anfitrião. É isso que eu sou. Parece um gavião. 24 horas alerta. Eu vou trabalhar com você. Esses computadores ficam sempre aí. Eu vou descansar um pouco. Mexe aí. Conta comigo. Não faça besteira. Sigilo absoluto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra ele que eu sou fera. Eu vou botar um antivírus aqui. Eu já vou começar a me familiarizar. Eu acho que eu vou ser adotada por ele. Isso sim, vai dar tudo certo dessa vez, Sarah. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aquela é a Sarah. Então essa aqui é o... Tio dela. Não é mesmo? Ela vai ver. Eu vou estragar tudo. Ele não vai querer adotar ela. Ele vai odiar ela. Eu tenho certeza disso. Eu vou fazer de tudo pra ter certeza disso. E pra ter a certeza que eu vou ganhar todo esse dinheiro e vou ser super milionária, bilionária. Pronto. Então é aqui essa casa, né? Deixa eu bater aqui na porta. Oi? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém aí? Hã? Tem alguém chamando? Ué? Alô? 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 Tem alguém... Ai, meu primo tá dormindo. Eu não posso chamar ele. Será que tem alguém lá embaixo? Alguma entrega? Eu falei pra ele que eu ia ajudar. Eu vou lá embaixo ver se alguém deixou alguma coisa. Nossa, eu sou muito esperta e consegui entrar aqui. Nossa, mas a Sarah é muito burrinha pra cair nisso, hein? Agora é só colocar um monte de vírus também ali nos computadores. Que eu já vi um monte de tutorial no YouTube também de como fazer isso. Olha ali aquela bobinha. Tô olhando pra lá e pra cá procurando se tem algum... Alguém que tava ali batendo na porta. Sendo que eu já entrei. Pronto. Eu vou colocar um monte de vírus. Vazar um monte de fotos aqui também. E um monte de informação pessoal. Pronto. Tá feito. Agora já era pra aquele homem. Alô? Ué, não tinha ninguém lá em cima. Ai, meu Deus. O que que é isso? Que alerta é esse? Ai, tá dando pane nos computadores. Tá vazando os dados dos clientes, as informações bancárias. E agora? Eu não acredito. Anos e anos de trabalho jogado fora. Meu Deus. Meu Deus, garoto. O que que você fez com todo o meu trabalho? Ai, meu Deus do céu. E você hackeou tudo. E você perdeu todas as informações. Todo mundo ficou pobre. E a culpa é tua. Sua garota burra. Eu não fiz nada. Eu te deixei dois minutos aqui. E você jogou todo o meu trabalho de 20 anos. Eu vou te ajudar. Ajudar agora já não tem jeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu também estou falido. Me adotar. Me adotar. Me adotar. Me adotar o que, garota? Que nada. Eu vou te chutar pra fora da minha casa e não volte nunca mais. Não, mas não fui eu. Foi sim. Eu juro. Eu é que não fui. Você é uma espirra, né? Você é uma espiã. Vaza daqui. Agora. Você não merece ficar aqui comigo. Ai. Ai, meu Deus. Minha chance de ser adotada já era. E agora eu estou sozinha de novo. Cadê o Adelino? Quando eu mais preciso dele. Oi, Sarinha. O que eu vi, Sara? Meu Deus. Por que você está chorando? Não deu certo não, Sara. Deu tudo errado, Adelino. Mas parecia que estava tudo bem. Eu estava vigiando de longe. E parece que estava tudo bem. Deu errado. Ele me botou pra fora. Ai, meu Deus. Não chora. Calma. Não chora. Eu tenho uma coisa que, de repente, vai te fazer um pouquinho mais feliz. Nada vai me fazer feliz, Adelino. Meus pais morreram. Meu dinheiro vai ser preso. Eu vou pro orfanato e está dando tudo errado, Adelino. Vai dar tudo certo. Alguma coisa tem que dar certo na sua vida. E olha, eu trouxe um donut. Estava no meu bolso. O seu donut preferido. Não chora. Ai, me dá isso aqui da cobertura azul, igual a comigo. Vai te fazer um pouco melhor. Até que um pouco de açúcar melhorou, meu amor. Olha, hoje é noite, é o sexto e último dia. Amanhã vai ser o sétimo dia que a gente vai ter que se apresentar ao juiz. Vamos tentar traçar um plano. E, infelizmente, acho que você vai ter que ir mesmo pro orfanato. Mas vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos lá, na combinha. Adelino, eu estou muito preocupada. Amanhã a gente vai estar no juiz. Eu vou pedir mais um prazo. Exceto que aquela mocréia da minha prima vai estar lá pra atrapalhar tudo. Eu acredito que você, Sara, vai ter que ir pro orfanato. Já que o pessoal da lista que aquele juiz te deu não deu certo. E o que mais me irrita é eu ter que dar o dinheiro dos meus pais pra ela. Ela está só esperando pra receber uma oportuna. Peraí, eu acho que eu tive uma ideia. Como assim, Adelino? Você teve uma ideia? Aquele papel está aí, o papel do juiz? Claro que está comigo. Por que você está pensando? Fala logo, qual foi a sua ideia? O que eu estou pensando aqui é que, olha, pelo pouco que eu li desse papel, desse documento, é que não diz que pra te adotar tem que ser da sua família, parente distante. E quem sabe, né? Quem sabe, se você quiser, né? A gente já te conhece há tanto tempo. Te conheço desde quando você está na barriga da sua mãe. Olha o papel aí. Vê se, de repente, eu poderia te adotar, né? Adelino, está falando aqui, ó, que eu tenho que ser adotada até amanhã para ter a liberação da minha herança. Diz que é alguma coisa da família ou não precisa ser? Não precisa ser nada, só precisa ser uma pessoa adulta e correta. Eu sou adulto e sou correto. Você é tudo de bom, você é meu melhor amigo, Adelino. Vem cá, vem cá. Então, acho que pode dar certo. A gente pode ir amanhã, você pode conversar com o juiz e eu posso te adotar e você vai ser como se fosse uma filha pra mim. Jura? Você vai ser meu pai, Adelino? Sim, e você vai ser minha filha, Sara? Sim, e nós vamos abrir a tua padaria dos teus sonhos? Sim, e nós vamos andar de combinha. Pra sempre. Amanhã tudo vai melhorar, com certeza. Então vamos descansar. Como é que é? Repete essa história aí, senhorita Sara e senhor Adelino. É, Sara, fala com o juiz que você sabe falar melhor que eu. Então, senhor juiz, eu e o Adelino aqui, que me viu nascer, estávamos lendo o papel e não tem nada dizendo que tem que ser um membro da família, seja ele distante. E o Adelino, que me conhece desde que eu nasci e foi funcionário fiel dos meus pais, resolveu me adotar, né, Adelino? Claro, claro, sim, senhor juiz. É isso mesmo. Pera aí, deixa eu dar uma lida aí nesse papel, nessa questão. Me dá esse papel aqui, senhorita Sara. Toma, seu juiz. Dá uma lida aí, vê se eu entendi bem. Bom, precisa ser adotada, sete dias para a liberação do dinheiro, uma pessoa adulta aí de bem. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. É, o Adelino é totalmente de bem. Eu sou de bem, sim, eu sou de bem. Bom, eu acho que está tudo correto. Então? Correto. Seu juiz, então eu posso ser o pai dela? Eu posso ser a filha dele? Claro, se vocês estão de acordo, eu vou liberar os papéis para liberar toda a herança da menina. E você é o seu novo pai. Adelino, vai buscar a nossa combinha. É pra já, filha. Eu vou te chamar de filha agora, Sara. E eu vou te chamar de pai, meu melhor amigo. Então vou lá buscar a nossa combinha, filha. Ô, barra, nem acredito. Seu juiz, muito obrigada. Seu juiz, está tudo resolvido. Eu vou liberar os papéis, você vai ter acesso a toda a sua fortuna, senhorita Sara. E eu não vou mais para o orfanato, não é mesmo? Não, porque você agora tem um pai. O senhor Adelino vai ser o seu pai. Tudo resolvido. Ótimo, eu nem acredito. Tirou um peso das minhas costas. Olá, cheguei. Cadê meu dinheiro, senão juiz? Olá, a senhora está atrasada, hein, senhorita Rafaela? Eu sinto muito, mas não tem problema, né? Porque eu vou ganhar meu dinheiro agora mesmo. Não tem problema nenhum. Você já está gastando um dinheiro, hein? É, gostou da minha roupa? Você não vai receber nada, Rafaela. Você não tem direito a nada. Fala pra ela, seu juiz. Do que vocês estão falando? O dinheiro é meu agora. Não, negativa. A senhorita Sara cumpriu todas as ex-isenções. Ela foi adotada. Ela foi adotada por quem? Eu fui adotada pelo Adelino. Mas isso é injusto. Isso não pode. Tem que ser alguém da lista. Não, nada dizia que tinha que ser da lista. A lista foi uma sugestão. É, uma sugestão, Rafaela. Você perdeu... Isso é tão injusto. Justiça? Você quer falar de justiça, sua olho grande? Você gastou dinheiro por conta. Agora você está endividada. Eu vou embora. Adeus. Você vai ver. Você vai pagar um dia. Olha, calma. Fala baixo, senhorita Rafaela. Vamos falar com educação aqui dentro do tribunal. Entendeu? Senão, manda te prender. Mas o dinheiro é meu. O dinheiro pertence a mim. Não, negativo. O dinheiro está nas mãos da senhorita Sara. Aff, mas isso é injusto. Totalmente ridículo. Olha o respeito. Olha o respeito. E você calvo. Ai, eu nem acredito. Cadê o Adelino? Quer dizer, o meu pai Adelino. Filha. Oi, pai Adelino. Já cheguei com a nossa combinha, filha. Ai, Adelino. Você sempre me socorrendo. Pra sempre, não é mesmo? Tão bom ter você do meu lado. Enquanto eu for vivo, eu vou sempre te proteger, Sara. Ai, obrigada. Vamos montar nossa padaria. É isso aí. Sobe na sua combinha, Sara. Ai, eu estou tão feliz. Eu vou cantando daqui até lá. Mas eu vou te sinto, hein? Ok, vamos lá. Partiu. Uhul, Adelino. Vamos lá. Obrigada. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Tchau, gente. E valeu.